Olá, gênios e gênios, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, Camilo tentará matar Steve em Amanhã é para Sempre. Para mais informações, continue assistindo. Eugênia Silva A reta final de Amanhã é para Sempre está pegando fogo. Isso porque, após ser humilhado por Vênus, tentado desfigurar seu rosto, Camilo se vingará em Steve, deixando a beira da morte. Steve fica desmaiado após uma sombra o golpear, porém, ele não consegue fazer nada. Consegue distinguir quem foi seu agressor somente quando Camilo o agarra e diz Já que eu não pude deixar uma lembrancinha gravada na cara da Lovely, eu vou ter que deixar em você, dirá Camilo. Ao ouvir em seguida de Steve a resposta covarde. Não é certo que você e a Lovely tenham a impressão errada de mim, achando que eu sou uma menininha. Fala enquanto golpeia com chutes no seu corpo. Após isso, Camilo dá ordem aos seus capangas para darem uma surra em Steve, na qual termina inconsciente. Vênus, por sua vez, tem um mau pressentimento ao não saber nada de Steve. Por isso, decide sair para procurá-lo e o encontra jogado e muito machucado. Por isso, decide ligar para Eduardo para que o ajude. Eduardo se surpreende com a ligação. E aí, pessoal, o que vocês acharam da atitude do Camilo? Me conta aí abaixo nos comentários, tá certo? Se inscreva no nosso canal para mais novidades. Conheça o nosso site, o nosso canal Fala Gênio. O link está aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.